Para ouvir-te, ó Criador Me apresento diante de Ti Tua palavra manda, Senhor Para ouvi-la, eis-me aqui Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina, que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Ao meu desejo Renunciarei, para servir-te E te agradar E os preceitos, da Tua lei Quero contente, executar Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina, que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Serve-te deste Meu fraco ser Como instrumento Ao teu louvor E te servindo